Oi, boa noite, hoje é dia 3, eu falei de abril de 2018, e vou falar que o Trem de Guarulhos foi inaugurado, finalmente, depois das obras ter reiniciado, começado em 2013, foi terminar em 2018. E também parece que vai ter um trem bala, que vai sair de Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, isso daí é mais pra frente. E também a linha 17, que vai até o aeroporto de Congonhas, e a linha 18, que vai até o São Bernardo do Campo. Essa daí tá perendo visto, nem sem monotrilho, vai ser um VLT. É um tipo de um trem que passa na meio da rua, que tem lá no Rio de Janeiro. É um VLT que tem lá, e vai ter um igualzinho aqui. Inclusive tem um aqui em Santos, em Santos tem um. E já tem um aqui em São Paulo, em breve, que é a linha 18, e a linha que vai do Pirelli a Guarulhos. Que vai sair do Pirelli a Guarulhos, que vai passar por estação Pirelli, depois vai passar por entregação com a linha 3 vermelha na estação Corinthians Taquera, com a linha 11 Coral, e a linha 12 Safira, na estação Futura Estação União Vila Nova, que vai existir futuramente. E depois, essa linha aí já tá prometida também, para, eu acho que é, mais pra frente aí. Então, o que eu falei da linha 13, que vai, esse horário, ela funciona de sábado e domingo, é, das 10h às 3h da tarde, e também vai começar a funcionar de semana, das 10h às 3h da tarde, com cobrança de 4 reais, mais com os terminais de ônibus, e para levar até o aeroporto, que ela fica um pouquinho longe do aeroporto, e sai no terminal 1. Para você pegar o ônibus, para ir para o terminal 2 e 3, você tem que pegar um ônibus pela Grow Airport, que vai de graça até a estação, até a estação, da estação até o aeroporto. E aí vai, é a linha 17, ouro, vai até o Jabaquara, do Jabaquara, até o aeroporto de Congonhas, e também...